Cada minuto é muito tempo sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente, um pp som, ou pra chegar Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar Então vem, nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, hoje nesse vídeo eu vou mostrar uma notícia muito triste pra vocês Perdemos um dos grandes representantes da música baiana Thay, que era vocalista da banda Chicano Eu preparei um pequeno texto pra vocês e eu vou mostrar logo mais após a vinheta Uma notícia triste para o mundo da música Mas ainda para a música baiana que perdeu um grande representante do Axé Tacísio Freitas de Oliveira Popularmente conhecido como Thay Nasceu no ano de 1984 Ele hoje estava com apenas 36 anos de idade Vocalista da banda Chicano Faleceu na tarde desse sábado dia 19 Por volta das 16 horas Em um acidente de carro Thay morava no Conjunto X Em Feira de Santana na Bahia E cantava desde os seus 17 anos de idade Ou seja, uma vida dedicada Ao que ele mais gostava de fazer Cantar Que suas músicas sejam lembradas ao longo desses anos que estão por vir Que Deus conforte o coração de todos os familiares Amigos E fãs Agora eu vou deixar um vídeo de Thay Que eu achei super importante E eu gostaria muito que vocês Assistissem Depois que abriu o volume da caixa As memórias que estão guardadas e contidas no mais íntimo do coração E eu começar a cantar Se prepare para chorar E beber A vida é isso Eu não tenho marcado nada para muito distante não Calendariamente falando Sabe? Ah, Thay, dia 27 de setembro tu tá onde? Primeiro que é tu tá vivo Respirando Mas eu gosto de viver o meu dia Um dia após o outro E como ontem foi maravilhoso Já ficou na minha memória Pessoas Porra, o campeonato foi lindo Galera Enfim, sem palavras E hoje Eu ia passar uma dor Ia pra guardar Ia pra todo lugar Porém, às vezes Eu beijo como se fosse um barco à vela No meio do mar, sabe? O vento sofre e tu vai indo Só que os ventos bons Te levam pra lugares bons Como hoje Eu tenho tanto Ai não, eu choro Cadê o óculos? Cadê o óculos? Mas com palavras Cadê o óculos? Não sei dizer Como é grande O meu amor Não choro não Por você Não há nada Pra comparar